Falta de atenção de motoristas e pedestres ainda é a principal causa de acidentes de trânsito. É o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos saber mais detalhes desse assunto com a repórter Malu Piccoli ao vivo. Malu, uma boa noite pra você. Conta pro pessoal de casa quantas pessoas morreram nas estradas paranaenses no ano passado. Boa noite, escola. Boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. Escola, foram 500 mortes no trânsito pelas rodovias federais do nosso estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2019. A maioria desses acidentes foi motivada por falta de atenção de motoristas e também de pedestres. O que surpreende, porque a gente sempre tende a acreditar que a embriaguez ao volante é o principal motivo desses acidentes pelas estradas, mas não é não. Outras causas, das 500 ocorrências registradas pelas nossas rodovias, apenas 23 foram causadas por motoristas embriagados. Outras causas de acidentes também levantadas pela Polícia Rodoviária Federal foram a desobediência às normas de trânsito e também o abuso de velocidade. Um dado curioso, a maioria dessas ocorrências aconteceu em trechos de pista reta, seca e no período noturno, que é quando os motoristas costumam ingerir mais bebidas alcoólicas. Segundo a PRF, 4.216 condutores foram flagrados dirigindo bêbados pelas estradas do Paraná em 2019. Escola. Tá certo, Malu. Obrigado pelas suas informações.